Ele está escondido atrás da pedra, onde eu estou? Onde eu estava? Como é que você está? Cuidado! Como é que é que eu estou? Venkro! Vámonos! Ok, eu estou com ele. Vamos lá! Então vai ter que ir aqui para a terra, né? Sim. Então vai ter que ir para a terra. Lucas, se o gajo subir o monto para o lado da missão, avisa-me. Não, ele está à minha procura. Não, foi aí, foi os botes. Olha, os botes têm rockets, pode ser que... Aquilo é um A10, aquilo não é um coiso. Estou a ouvir tiros, pá. É para ti? Não, é o seguinte, eu tenho uma surpresa para ele. Ai, caralho, o A10 é um tanque do caralho. A10 é um tanque do caralho. 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 É um tanque do caralho.